está vindo uma coisa boa para você e essa coisa é tão grande que eu sinto que vai mudar a sua vida da última vez que eu senti isso eu recebi muitos testemunhos de pessoas que tomaram posse e receberam a sua vitória e com você não vai ser diferente Deus, ele me faz sentir que está vindo para você uma coisa tão grande, uma coisa tão boa que a sua história vai mudar e você se prepare para receber esta coisa grande de Deus é uma resposta é uma solução que vem da parte de Deus de um lugar que você nem sequer imagina Deus está trabalhando, meu irmão minha irmã, Deus está trabalhando para abençoar você e por isso eu venho aqui como servo de Deus como boca de Deus orar por você coloca seu nome aqui nos comentários segue esse vídeo e aperta no coração para receber uma oração quando você colocar seu nome eu vou orar e essa tua vida vai ser confirmada na benção que Deus vai trazer eu aguardo teu nome para orar por você sabe e o e Obrigado.